Música 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 Tá boa Tá boa Não sei Você tem que falar da gente Você tem que me ouvir Você tem que se stellt Tu não gostas E a gente Não Nós estamos aqui para Brasília. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Você está aqui? Sim Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Mãe, dá-la, 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 dá-la. Mãe, dá-la, dá-la. Mãe, dá-la, 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 dá-la. Mãe, dá-la, 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 dá-la. Mãe, dá-la. Estou bom e a gente monta. Para que você esteja um pouco, ele está indo ao restante. Não. Vem. Tire, tire, tire. 1. 2. 3. 1. 2. Eu vou abrir seu alo. Tô aí, ó! Tô aí, tô! 3. 3. Eu falo o mesmo. Não, eu não falo o mesmo. Eu falo o mesmo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estão! 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 Ah! 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 Não, 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 não O que é isso? O que é que é que é que é? Amém. 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 Amém,... Amém ! Amém. ải buya ? 乖到这些ому在啊 eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Vou pra ver. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Volte.. Eu ativei o importante Tive! 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 É que vocês são bem! Vocês estão no lugar para descobrir? Sim. Não, 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 não. Meuр aviu a morrem Eu sou escolhido Você também está em callar Vou fazer isso Vou Builder Vou comprar Agorased Vou abrir Vou pegar É melhor Vou prever E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! Vamos lá! Jeladinho! O que você está aqui? O que você está aqui? Ah! Acai во Quinto! Cante a gente. Acai! O que você está aqui no perfil? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É muito triste Não, 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 não Se não for a primeira vez Não, não, não Não, não Não, não 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 o que você quer? você quer me ajudar? o que você quer? Obrigado. 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 Obrigado.